No Tag de Volta galera, vídeo rápido aqui pra vocês pra falar sobre dois assuntos, Jeromel e Bitello. Temos dois assuntos de bastidores aí sobre eles, a renovação de Jeromel e a cabeça de Bitello se está no Grêmio ou não. O que que aconteceu nessa última partida que ele não foi titular. Vamos lá, antes de começar quero falar pra vocês aí sobre a UniTV. Tu quer um lugar, um aplicativo pra tu assistir os jogos? Todos, qualquer jogo, mas também filmes, séries, quer? Mano, vai na UniTV, o link está no comentário fixado, que tu não vai te arrepender, lá tu vai ter um período pra tu assistir de graça. E tu pode indicar amigos aí pra baixarem também e tu pode ganhar o plano VIP indicando amigos. Vai lá na UniTV, vai lá, aproveita, pode ser no computador, no celular, no tablet. Na sua TV, pode olhar em qualquer lugar. Então vai lá em UniTV, beleza? Cruzada, vamos lá, vamos falar sobre esses dois assuntos de forma bem rápida e direta. Primeiro, Jeromel. O Jeromel tem o seu contrato, que vence o final desse ano, e deve renovar, né? É o que a gente espera. O jogador está indo agora pra 38 anos, porém, o jogador não quis conversar ainda com o Grêmio sobre a sua renovação. Não é porque ele não quis, porque ele não quer ficar. Vejam bem, ele não quis conversar sobre a renovação ainda, porque ele acabou de voltar a jogar. Então, o jogador preferiu jogar, fazer mais algumas partidas, pra daí sim poder conversar, ver a situação dele, ver o que o Grêmio acha, o que ele acha. Até porque a ideia é de uma desvalorização salarial. Ele deve baixar o seu valor, porque, cara, 38 anos, fim de carreira, vindo de lesão. Então, a ideia é de que Jeromel se renovar, baixe bastante, bastante o seu valor. E por isso, Jeromel até quis esperar um pouco, até pra ver como é que ele vai estar jogando. Até pra, pro Grêmio ter, né, insumos, pra ver o que pode ser feito ali com Pedro Jeromel. Beleza, gurizada? Também, vamos falar sobre o Bitelo, que foi pedido dele por ter ficado no bânquer. Porque ele falou que a cabeça dele não estava com o foco no Grêmio, é o que se tem nos bastidores. O foco dele não estava no Grêmio naquele momento, o Grêmio precisava vencer. E ele não estava muito bem pra jogar aquela partida como titular. Então, foi dado oportunidade pra outros jogadores. E por isso, o Bitelo ainda não foi o titular nessa partida. Até porque ele teve propostas, até do Feyenoord, né, da Holanda. Tem propostas de clubes europeus aí querendo ele, tá? Aquelas conversas, empresário, Grêmio, clube. Então, o Bitelo preferiu não jogar essa partida. Até porque ele está com a cabeça muito bagunçada no momento. Por conta dessas propostas que estão vindo para ele. Beleza? Então, são essas duas informações de bastidores vindas diretamente lá dos arredores da arena. Lá de dentro da arena do Grêmio. E vamos lá, gurizada. Deixa o like, te inscreve no canal, assista os outros vídeos aqui também pra fortalecer. Tamo junto. Um abraço, valeu, falou e fui!